O Salmo 23 é um Salmo que fala muito profundamente para mim. Ele faz parte da minha experiência espiritual desde sempre. Eu cresci numa comunidade de fé e desde pequeno a gente aprendeu a decorar vários textos bíblicos. E o Salmo 23 foi o primeiro texto que eu decorei lá na minha infância. Mas ele ganhou um significado muito mais profundo para mim depois de uma experiência muito complexa, muito pesada que eu passei. Quando a gente lida com depressão, quando a gente lida com momentos de dúvidas sobre se vale a pena a gente continuar a viver, a gente tem muita dificuldade de se apegar a coisas que fazem sentido. E num desses momentos que eu passava, uma depressão muito pesada, muito severa, parecia que uma voz vinha na minha consciência e falava O Senhor é o meu pastor. Nada eu vou temer, de nada eu vou ter falta, eu não vou ter necessidade de nada. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E esse verso parece que ele vinha todas essas vezes que eu passava por momentos muito difíceis, muito complicados. E acabou que o Salmo 23 virou uma espécie de mantra. Eu não estou falando aqui desses mantras que você repete no espelho, que tem um poder, são frases mágicas, não é isso. Mas quando eu passava por momentos, e passo até hoje momentos de muita ansiedade, ou quando uma depressão começa a bater de novo na minha porta, a porta do meu coração, eu gosto de recitar Salmo 23, verso 1. Me acalma, diminui a minha ansiedade, faz o meu coração bater um pouquinho mais devagar. Eu queria convidar você a tentar viver essa experiência. Talvez não com o Salmo 23, verso 1, talvez com outro versículo do livro de Salmos. Mas eu queria te convidar a ter essa experiência, não só de aprender sobre Salmos, mas de incorporar os Salmos na sua jornada de vida. Porque realmente, por experiência própria, na minha vida, aprender e decorar esses versos, especificamente o Salmo 23, verso 1, fez diferença. Me ajudou profundamente, em vários momentos da minha vida, a lembrar que o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada.